E esse outro aqui, eu vou interferir aqui com a imagem que fica aqui. Ficou do fantasma da mesa. Isso aqui tudo são sudários, essa é a técnica do sudário, técnica zang do sudário. Então, os trabalhos, eles têm que ficar sujos, eles têm que ficar mais ou menos, não uma imagem perfeita. Eu ainda vou usar neles, sobretudo naquele, eu ainda vou usar queboa, eu vou usar querosine, ele vai para o tempo, eu vou colocar no sol, com água, com o bombril, com outros metais que eu tenho aí, placas, e eu vou envelhecer mais, e eu posso até lavar ainda o sudário. Então, esses trabalhos aqui, eu vou mostrando os resultados, estou com a minha mão toda suja aqui também. Aqui, quando eu tinha colocado aquele ali, ficou um desenho, eu aproveitei, vou deixar. Aí eu já coloquei esse aqui também, para o lado de baixo, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Olha aqui, essa é a parte traseira, tá, que eu trabalhei aqui em cima. Eu vou limpar tudo aqui, vou tirar esses panos aqui, essas tintas, né, me dar mais espaço e vou botar no balde. Aí depois eu vou virar ele do outro lado para ele secar aqui. Está um cheiro de querosine aqui, dessa tinta, que está me matando aqui, que me dá dor de cabeça, me dá rinite. Aqui também, está secando, esse aqui eu vou continuar, né, ele tem umas manchas aqui. Vou envelhecer ele mais, vou passar aqui boa, querosine, mantequas, né. Esse varal que eu tenho aqui, é só esse varal, né, de roupa aqui. Bom, tem os outros varais ali de fora. E eu coloquei os negócios de exame aqui. Não vai dar nem para lavar roupa, mas também está chovendo. E aí E aí Obrigado.